Vamos contar agora mais detalhes do carro que ficou totalmente destruído pelo fogo em Camboriú. O veículo estava estacionado no pátio da Secretaria de Obras. O carro da Secretaria de Saúde de Camboriú estava estacionado aqui na Secretaria de Obras quando foi atacado por dois criminosos que chegaram a pé e jogaram um coquetel molotov dentro do carro. Logo depois começou o incêndio e eles inclusive quebraram a câmera de monitoramento para não serem identificados e também ameaçaram o vigia com uma arma. Mas quem explica como foi tudo isso é o Secretário de Obras. Como é que aconteceu tudo isso e ficou um prejuízo também, né? Isso. Quando eu cheguei de manhã, às 7 horas da manhã, para começar os trabalhos aqui na Secretaria de Obras me deparei com esse acidente, incidente, né? E fiquei um pouco assustado porque a gente não vê isso por aqui, né? E conversando com o vigia, diz ele para mim que às 4 da manhã duas pessoas pularam o portão da Secretaria e colocaram o revólver na cabeça dele e colocaram fogo no automóvel. Isso é o que ele me passou, né? E no caso vocês conseguiram controlar o incêndio, né? Porque por pouco não atingia outros veículos da Secretaria, né? Isso. O vigia falou para mim que ficou um pouco apavorado quando os meninos foram embora. Ele chamou outro vigia aqui do lado de um mercado e os dois juntos chamaram o corpo de bombeiro e a polícia e conseguiram, graças a Deus, evitar o pior. Obrigada, secretário, pelas informações. A gente vê que tem vários outros veículos, inclusive máquinas da Secretaria que são usadas. Eu vou pedir para o nosso cinegrafista mostrar especialmente esse carro que foi totalmente atingido pelo incêndio. Ele ficou totalmente destruído e, na verdade, era um carro, como eu disse, usado pela Secretaria de Saúde aqui de Camboriú e levava pacientes às quatro horas da manhã, às cinco horas da manhã, todos os dias, para fazer tratamento médico e exames em outras cidades da região. Inclusive, na verdade, agora tem outros veículos, outros seis veículos da Secretaria de Saúde que vão ser usados aí para fazer esse atendimento. Mesmo assim, o prejuízo é grande. Tem mais três carros que a Secretaria de Saúde vai comprar. Mesmo assim, seria necessário comprar mais um para atender toda a população. Ou seja, o prejuízo fica para os moradores que dependem da saúde pública. E que não dá para atender toda essa situação de quem está fazendo isso, numa hora, com a necessidade de estar doente, precisa de um transporte como esse. Ou não precisa.